Esse é meu rio, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e plaflu pra mim Cida Mourad, pra gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo rebe, então, se sempre vou lontar Nos protege lá em cima, em qualquer lugar O Cristo rebe, então, se sempre vou lontar Nos protege lá em cima, em qualquer lugar Já estamos em 2013, o ano já começa com muitas alegrias Com muito show, com muito teatro E gente carioca, já bombando nas mãos de Cida Moraes Cida Moraes foi assistir o Rei Lear, a montagem de Shakespeare Que viajou já o estado todo, quiçá o Brasil Excelente montagem, excelente mesmo Grandes amigos no elenco, Cida Moraes, é com você Esse é meu rio Cida Moraes, para o Gente Carioca, hoje, no Teatro Princesa Isabel Invadindo aqui o Rei Lear, um texto maravilhoso de William Shakespeare Mundo, como é esse projeto que está acontecendo hoje Aliás, já percorreu o Brasil Me conta exatamente esse projeto Olha, Cida, esse projeto é realizado pelo Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga Para, em parceria E, na verdade, é sob patrocínio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro E faz parte de um projeto do Conselho Regional, do CRA-RJ Chamado Debates Culturais Ele já vem, o Conselho já vem realizando esse debate há muito tempo Já fez com várias outras peças E, então, a nossa Nós estamos, desde março, quando estreamos em Niterói Já fizemos várias cidades aqui no estado do Rio Como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo Beor, Peraí, etc E Itaperuna Estivemos em Itaperuna, linda cidade Estivemos em Itaperuna E sempre nós temos tido uma acolhida excelente É uma encenação, quer dizer, uma leitura dramatizada Uma dramatização Mas é quase, praticamente, uma encenação Porque os atores dão tudo Dão toda a emoção Se entregam bastante ao papel, vivem mesmo, né? Eu também estou como ator, entre os atores Sou um dos atores também E sou o presidente do Chiquinha Gonzaga Hoje eu vou fazer o Gloster Que eu gosto de Gloster, que eu gosto muito Então vamos investigar aqui o que está acontecendo nesses bastidores Então vamos, 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 vamos Vem, vamos Pegou? E assim vai invadindo aqui Peguei, peguei Peguei um momento de, assim, descontraído Pegou bem Tudo bom? Pegou, mandou bem Bom Lino Correia Quantas apresentações já aconteceram desse espetáculo? Olha, foram várias É um presente a gente poder estar viajando com o Rei Lia E nessas cidades E está tendo a resposta, né? Do público tão interessante E agradecendo essa plateia por onde a gente passa Tem um elenco fantástico Como o Sérgio Fonta Como o Delgacei Gina Teixeira Beatriz Pena Então é realmente pra gente como artista Um presente Fazer essas viagens Levando o Rei Lia E tendo uma receptividade fantástica Eu faço o Oswaldo Que é um personagem difícil Um mal-carata que no final do espetáculo Ele não se dá bem, claro Mas será que isso é verdade? Se mal-carata não se dá bem aqui no Brasil? Abafa! Abafa o caso! Porque eu não sei não, hein? Tá aí negócio político Aí uma confusão Que não sei se vai acabar em pizza Onde é que vai acabar? Mas a gente está tentando, né? E qual é o teu personagem? O meu é o Kent Que é um nobre da corte E um fiel amigo do Rei E eu faço um papel duplo Que eu me transformo no Bobo Pra poder acompanhar o Rei Nessa adaptação da Eva Proctor E da Issa Baião Fundiu-se o Kent Junto com o Bobo Que é um personagem maravilhoso E ele caminha junto com o Rei Até a loucura dele Depois da loucura dele também Ele fica junto até o fim Se puderes prestar teus serviços Até o Senhor que te condenou Ele há de ver que lhe é útil Eva Proctor Além de escritora Tradutora Adaptadora, né? Atriz? Já fui Mas não mais Eva Como é difícil Esse William Shakespeare Dá arrepio Meu Deus Que ousadia Que chique Pois é Mas eu não sei Você vai assistir Mas a peça O Rei Ler Foi reduzida Porque são cinco atos Quem é que vai aguentar Cinco atos de leitura? Ninguém, né? Então nós tivemos que condensar Pra leitura E cortamos personagens Cortamos cenas Enfim Tivemos que fazer uma coisa Focalizando No que o nosso patrocinador O Conselho Regional de Administração Do Rio de Janeiro Queria Que é pra gente focalizar Em administração Herança e poder Que eram Vamos dizer As Não É o que Este conselho Nossos patrocinadores Queriam Para Mostrar Para os estudantes De administração Nas faculdades Administradores O que é Administração Mesmo que tenha sido Em mil seiscentos E qualquer coisa Mas enfim Foi o que nós fizemos E temos tido muito sucesso Porque A peça As leituras Começaram Dia 12 de abril No Teatro Municipal De Niterói E estão Até hoje Toda hora Já fez Volta Redonda Agora pediram Uma segunda vez Petrópolis Duas vezes Teresópolis Resende Itaperuna Enfim Foram doze Apresentações Já nem sei mais Quantas Porque de vez em quando Teresópolis De vez em quando Vai uma coisa e outra Enfim Olha Muito obrigada E sucesso E espero Revê-la em outra tradução E outro espetáculo Ano que vem Estamos aí de novo Assim espero Com certeza Sucesso Beijo Prazer E é isso gente Esse projeto é bem bacana E eles estão passeando E levando a arte Pra você Quero portos As pícuas à mostra Puxa dessa espada Vim de barradeira Porra bostras Enquarda Para trás Eu Eu não me discutir Defende de miserável Viz aqui com cartas Contra teu rei Defende de comardão Ou reduzo De a copa Defende de miserável Socorro Socorro Quero me enganar Em guarda a partir Defende de escravo Não Quero me enganar Mas o que é isso O que é que está acontecendo aqui Em guarda violino No pilgo Se isso te apraz Armas espadas Que quer ser isso Jane Celeste É uma honra primeiro Entrevistar você Faz tanto tempo Que a gente não se vê Né Jane É verdade Bom Você como primeiro Preparadora vocal É Enfim Professora de arte Também Me fala uma coisa A importância De verbalizar bem As palavras Para o ator É assim Fundamental E quando ele Vai fazer uma leitura Ele tem que estar Muito preparado Né Ilse Claro Porque ele tem que mostrar Através da sua voz As imagens Todos os sentimentos Todas as emoções Todas as relações Pela dinâmica Pela dinâmica da voz Então essa dinâmica Tem que ser super trabalhada Porque ele não vai ter Outros elementos Que no teatro A gente tem O cenário O figurino A expressão corporal Então está tudo centralizado Na expressão Da voz do ator Então é essencial O que você está achando Dessa gratuidade Das pessoas Do público Poderem ir ao teatro? Eu acho que é uma Excelente oportunidade De mostrar principalmente Para o povo Que não tem oportunidade De assistir a clássicos De Shakespeare Como essa peça grandiosa E com um elenco maravilhoso Então mesmo sendo Uma leitura dramatizada É uma leitura Com interpretação Com a alma Que mostra realmente A alma dos personagens Então acho que é maravilhoso É um projeto Que tem todo o meu apoio Como professora de arte Me queres? Servir A quem? Ao senhor E me conheces amigo? Não Mas a sua pessoa Qualquer coisa Que me leva a ter vontade De proclamá-lo Meu amo senhor Depois dessa? A autoridade E que serviço pode pensar? Eu sou capaz De guardar segredo Monto a cavalo Ando bem a pé Quando conto uma redota Ninguém acha a menor graça Eu gaguejo De um simples recado Enfim Eu sou um homem comum Mas a melhor das minhas qualidades É ser esperto Quantos anos tens? Eu não sou tão jovem Que me apaçore Por uma dama Por sua linha da voz Nem tão velho Que me bale Quando ela passa